Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, maravilhosamente, tá? Uma semana abençoada e um restinho de tarde maravilhoso pra você. Eu quero te lembrar e te encorajar que hoje, nove da noite, teremos a quebra da maldição na vida financeira, na vida sentimental, tá? Vamos falar sobre isso, tá? Na saúde, na família, nove da noite, espera porque vai valer a pena, esteja conosco, tá bom? Eu quero te pedir também, encarecidamente, que você se inscreva aqui no canal de forma correta, clicando no sininho e depois clicando na palavra todas. E não esqueça de deixar o like pra abençoar o canal aí, pra que o canal possa crescer, tá bom? Eu peço essa compreensão. E se puder, é claro, eu peço também que você compartilhe aí muito essa oração das 15 horas pra cancelamento de inveja, tá? Coloca nas suas redes sociais que Deus, Ele faz o restante, em nome de Jesus, tá bom? E lembrar que domingo é santa ceia, é, domingo é santa ceia do Senhor, vai ser forte, hein? E você deve estar conosco, porque eu vou ministrar a santa ceia sobre a sua vida, o perdão de Deus sobre a sua vida, tá? E vai ser muito forte, em nome de Jesus. E dia 15, eu vou subir um monte, olha aí, ó. Vou subir um monte pra levar as fotografias que já estão, a cada dia chega mais, né? Essas fotos, elas são direcionadas, tá? Foto de causa na justiça, foto de dívidas, foto do seu currículo e dos seus comprovantes. Vou subir pela tua vida financeira no monte, dia 15, vai ser uma benção, tá bom? Vai mandando as fotos, que eu tenho certeza que ele hoje vai começar a te abençoar, porque eu já vou estar orando já sete vezes por dia, em nome de Jesus. Amados, olha o que diz aqui, você sabe que houve um rei muito maligno chamado Senaqueribe e o mundo inteiro tinha medo dele, o mundo inteiro. E quando ele chega pra afrontar o rei Ezequias, aquele rei que Deus fala lá na frente, Deus fala pra ele, ó, põe em ordem a sua casa, essa doença é pra morte, tá? Quando ele chega pra afrontar o rei Ezequias, ele manda uma carta afrontando tanto o rei, como também afrontando a Deus. E ele abusa disso aí, fala que Deus nenhum pode vencê-lo, que o Deus de Ezequias não era Deus, afrontou, afrontou, e Deus humilhou ele. Ezequias clamou a Deus e pediu a Deus que lesse a carta de afronta, né? E Deus humilhou aquele grande rei que de grande é nada, grande é Deus, é verdade? Olha o que Deus fez, olha o quanto os anjos de Deus são poderosos, meus irmãos. Quando a gente fala um anjo está ao seu redor, você não tem noção do que é um anjo, né? Olha isso aqui, ó, segundo Crônicas 32, versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e este coberto, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, e tendo entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram. Que maravilha, né? A Bíblia fala que só um anjo, na tradução de reis, de Isaías, um anjo destruiu 185 mil homens valentes. Um anjo, amado. Quando Deus enviar um anjo, pode agradecer, meu irmão, porque a força, a força que ele traz, o poder que ele traz, a força que ele traz é muito grande. E a Bíblia fala que tem um aí com você acampado aí, ao seu redor, tá? Para te livrar, para te guardar e para te proteger. E ai daquele que afrontar você e o Deus que você serve. Então confia, meu amado, que essa afronta já caiu por terra em nome de Jesus, tá? Você recebe essa palavra? E eu quero pedir a você que ore comigo pedindo o cancelamento da inveja. Pega o seu copo com água e vamos orar juntos. E Deus, ele vai dar vitória em nome de Jesus. Vamos lá, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Senhor, o cancelamento de toda inveja, Pai. Toda inveja seja anulada, riscada, cancelada. Cancela cobiço, olho grande. E livra, protege e guarda o teu povo, assim como o Senhor fez com o rei Ezequias. Enviando um anjo e dando livramento poderoso. Envia um anjo para essa ovelhinha, meu Deus. Envia um anjo para esse que enviou essa carta, enviou essa foto. Essa foto, meu Deus, será levada ao monte e o Senhor vai dar condição para ela pagar essas dívidas. Coloca esse currículo na mão certa, Pai. E libera a causa na justiça, meu Deus, em nome de Jesus. E abençoa todos os comprovantes que nós vamos levar ao monte dia 15. Consagra esse copo com água, quem beber, seja curado, livre, restaurado e abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. Glória a Deus. Beba da sua água e seja abençoado em nome de Jesus. Que maravilha. Amém? Compartilha muito aí, tá? Eu volto às 18 horas e depois 9 da noite, ao vivo, quebrando maldições. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se precisar, é só chamar.